A Carrofácio aqui no Novo Mundo está praticando preços incríveis para você. Você quer um carro que tenha um comércio acentuado com favorecimento para você, cliente? Eu quero te mostrar esse Gol. Esse Gol é 2005 Flex. Esse carro é 16.500. Para você que quer um carro com excelente comércio, não tenha dúvida, venha buscar esse Gol. Ao lado eu tenho esse Peugeot 307. Esse carro é 1.6 2003, completaço também. Esse carro de 25.800 está por 22.700, 100% financiado. Você tem que vir e correr pegar esse carro porque ele está lindão. Ao lado eu tenho esse Celta. Gente, o Maico, gerente da loja, falou para mim que não tem valor mais barato que 1.900 com transferência. Nesse Celta 2009. Isso é muito fácil. Tenho certeza que se você trazer o seu seminovo, você terá uma negociação diferenciada. A Carrofácio Novo Mundo fica aqui na República Argentina, 4882. Esquina com a Pedro Zagonel, a duas quadras do terminal do Caponraso. O telefone daqui é 3016-7343 ou pelo site ocarrofácio.com.br. Venha o pátio estar rechado de opções para você.